Essa é uma planta que vai salvar o seu fígado, ele vai limpar a gordura no fígado, essa que é a primeira planta que nós estamos mostrando, é o cardo mariano, então preste atenção, o cardo mariano vai ajudar você no colesterol e vai ajudar você a limpar o seu fígado, gordura no fígado, é a primeira planta que nós apresentamos para esteatose hepática, vamos ver agora a segunda planta. Essa aqui é a segunda planta, olha, é a erva botão, ela também vai auxiliar você a desinflamar o seu fígado, a limpar o fígado, gordura no fígado, esteatose hepática e ainda regular o colesterol, interessante que tanto o cardo mariano quanto a erva botão também são plantas antidepressivas, então você vai fazer um duplo tratamento, tanto para a ansiedade e depressão como também para a esteatose hepática. Vamos ver agora a terceira planta. Essa aqui é a terceira planta que eu indico para você utilizar no seu tratamento, esse daqui é o dente de leão e olha para você ver, sei que está bem tardezinha já, está meio querendo escurecer, mas essas três plantas juntas podem salvar o seu fígado, desinflamar o seu fígado, podem te ajudar a controlar o seu colesterol e também a naesteatose hepática, as três plantas são indicadas. Você pode fazer tintura com essas três plantas aqui ou você pode fazer chá, coloca uma colher de cada planta picada para três xícaras de água, primeiro você coloca água para ferver, três xícaras de água para ferver, quando a água estiver fervendo você vai acrescentar uma colher de cada uma dessas plantas picadas dentro dessa água, desliga o fogo, abafa, espera esfriar e toma esse chá durante o dia, com certeza o resultado vai ser satisfatório, vai ser um resultado fantástico.